Fala galera do canal, tudo certinho? Graças ao nosso bandido. Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Silvas Tutores e hoje eu quero falar com você que esperou tanto por esse momento e quando abriu aí o site do Dataprev teve seu benefício reprovado. Na análise conclusiva aí teve uma reprovação e agora o que é que você deve fazer? Bom, eu vou trazer aqui dois itens muito importantes que vocês têm que fazer para tentar reverter esse quadro, essa decisão. O primeiro aí é que você tem que se autoanalisar e ver os critérios no site, onde eu vou deixar na descrição aqui. Você vai clicar e vai ver quais são os critérios que você precisa ter para ter o benefício aprovado. Beleza? E aí você percebeu que o seu benefício está aprovado. Eu também vou deixar um outro vídeo do nosso outro canal, Silvas Cartões e Créditos, onde você vai entrar no Caixa Tem e vai fazer aquele seu cadastro. Silvas, isso aí é 100% eficaz? Não. Não é 100%, mas já é um caminho andado. Por quê? Porque quem acompanha o canal, viu aí no último vídeo que eu postei, com respeito às análises. As análises agora estão sendo mais refinadas, vai ser uma análise mais criteriosa, tá? Então, nesse momento, pode ter que ficou aí algo que eles não conseguiram analisar e acabaram reprovando. Então, precisa de alguma informação. Então, pelo site do Caixa Tem, pelo aplicativo Caixa Tem também, você vai poder refazer um cadastro. Eles dizem que aquele cadastro ali, e eu explico isso no vídeo, que aquele cadastro, ele é um cadastro para te dar um empréstimo, para te ajudar. E a gente sabe que não é bem assim. Aquele cadastro ali é para pegar muita gente. Então, da mesma forma que aquele cadastro pode pegar muita gente com falhas, também pode te ajudar bastante. No vídeo eu explico tudo direitinho para vocês, tá? Após você fazer esse cadastro tudo direitinho e com cuidado, gente, presta atenção no vídeo completo, para não errar, tá? Em seguida, você vai contestar. E o prazo da contestação, dessa vez aí, do ano de 2021, será um prazo muito pequeno. A gente acompanhou aí, viu que teve várias etapas, foi permitido aí várias vezes você poder contestar. Só que dessa vez, a contestação, através do próprio sistema da Caixa Econômica e do Auxílio Emergencial, é um prazo muito pequeno, tá? Apesar que você vai poder contestar pelo TRF, tá? Pelo Tribunal Regional Federal, mas ninguém quer ficar esperando muito tempo e nem preencher tanto formulário. Então, você vai poder contestar através do próprio sistema do Auxílio Emergencial, mas antes de que você faça essa solicitação, essa contestação, você abre o aplicativo do Caixa Econômica e faça o passo a passo que a gente traz, mas não façam antes de assistir o vídeo. Assista o vídeo e acompanhe o passo a passo fazendo direitinho, tá? Porque vai te ajudar bastante. Essa informação da reprovação pode ter acontecido porque não foi colhido informações suficientes ao seu favor, mas você percebeu que realmente você se qualifica para receber o Auxílio Emergencial. Se você perceber que não se qualifica, aí infelizmente não tem mais o que fazer, tá? Mesmo que você recorra, você provavelmente não vai receber. Mas se você se analisou, se olhou no espelho, viu que realmente você tem direito de receber, então vale a pena você correr atrás para receber o seu benefício. Se você não conseguiu abrir o aplicativo, não é porque você foi aprovado. E sim, é sistema e tem que aguardar mesmo. Mas fiquem ligados no prazo, que é até o dia 12 de abril, para contestar. Então, terminou de assistir esse vídeo, corre para o outro aí do Caixa Tem em seguida, clica aqui na descrição e faz a sua contestação. Beleza? Eu espero ter ajudado todos vocês. Não esquece também de se inscrever lá no nosso canal Silvas Cartões e Créditos, que vai nos ajudar bastante. E como o canal lá é menor, vale muito a pena você também deixar as suas perguntas lá, porque vai ser de uma forma mais rápida para a gente conseguir responder. Não que aqui a gente vai deixar de responder vocês, de maneira alguma. A gente vai responder sim, porém com mais rapidez lá ou no direct do Instagram. Eu espero que tenha ajudado todos vocês. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu.